A Bíblia Sagrada certamente é a Palavra de Deus, é a escrita de Deus, é a voz de Deus, é a perfeita mensagem de Deus à humanidade. Até o menor de todos os versículos, no Evangelho que diz, Jesus chorou, traz em si verdades inclusas magníficas, bem como, o dos maiores versículos que está lá no livro de Salmo, Salmo de número 119, também traz dentro de si, verdades magníficas, ora, porquê então será, que em O Livro de João, o amado, aquele a quem Jesus amava, há um versículo, e não é um versículo pequeno, que discorre somente sobre a forma que um lenço estava. Entendamos que, era a manhã do domingo, se assim você preferir, o primeiro dia da semana, e pela manhã os discípulos, têm que viver, um fato, que eles ainda não houveram acostumados. Lembre-se que, na sexta-feira, a morte de Jesus, vem após a agonia do Getsemane, depois do ato covarde de Pilatos, da farsa do processo, apresentado no Sinédrio, no Sinédrio Hebraico, do envio de Jesus a Pilatos, do desempate entre o procurador Romano e Herodes, tudo uma farsa, o flagelo, o escarno, o flagelo com o derramar de sangue, o escárnico com a coração, numa coroa de espinhos. Por fim, a crucificação, Jesus fica seis horas na cruz, aí então, depois da crucificação, a morte, depois da morte, na ressurreição, Jesus levanta, e é nesse fato, que o texto do capítulo 20, do verso 1 ao verso 8, descreve e discorre, é manhã, domingo cedo, três mulheres vão até o sepulcro, para ver Jesus, quando chegam lá, não encontram a Jesus, Ele não está mais lá, elas no caminho, da volta desse primeiro encontro, ou de haverem ido ao sepulcro, vão ao sepulcro, não encontram Jesus, encontram o anjo, conversam com o anjo, quando voltam, elas encontram-se com Jesus, Jesus ainda não é ascenso ao Pai, Jesus então diz, olha, fique aqui, eu vou subir ao Pai e já volto, elas então saem dali correndo, e vão atrás dos discípulos de Jesus, quando elas vão atrás dos discípulos de Jesus, elas encontram, os discípulos que nós cremos, um, ser João, porque a Bíblia diz, aquele a quem Jesus amava, e todos os discípulos, quando falava a Bíblia, que o discípulo a quem Jesus amava, nós cremos que seja João, e o outro, o tal do Pedro, que nós acabamos de cantar aqui, sobre as palavras dele, sempre Pedro, e ele então sai, dali os dois saem correndo, elas dizem, olha, João, Pedro, Jesus ressuscitou, Jesus não está mais lá, elas então, acabam de dizer isso, saem correndo, e Pedro e João também saem correndo, Jesus diz que os dois saem no pico, postando corrida um com o outro, mas João, pelo que dá a entender, com o corpo mais veloz, correndo em desespero, chega primeiro que João, e quando ele chega primeiro que João, ele vai na porta do sepulcro, e quando ele chega na porta do sepulcro, ele olha o sepulcro, mas ele não tem coragem de entrar no sepulcro, ele vê de longe, que os panos, os lençóis, estão no chão, e ele tem medo de entrar, ele fica com medo de entrar, quando ele fica com medo de entrar, ele espera um pouco mais, quem sabe, você sabia João, Pedro está chegando, Pedro é o bravo, Pedro é aquele que tem força, e aquele que resolve tudo, vamos esperar Pedro chegar, e nesse meio tempo, Pedro chega, nesse meio tempo, quando Pedro chega, João diz, Pedro, fala João, o mestre não está mais aí não, aí ele diz, não, tem tempo que você já entrou lá não, Pedro, eu tive medo, não, eu não entrei não, fiquei com medo, fiquei esperando você chegar, para nós entrar os dois juntos, ele então entra, quando João entra, junto com Pedro, Pedro nota alguma coisa estranha, Pedro nota, um, que os lençóis que envolviam a Jesus, estavam no chão, mas que alguém, de forma muito, muito, muito especial, deixa eu talvez, tentar te mostrar, é, cadê tem lençol aí hoje? ô cara, vamos dizer que isso seja o lençol, é interessante notar, que quando você vê, que o corpo é envolto em lençóis, vocês não ouvem falar de lenço, uma coisa é lençol, isso aqui é lençol, irmão, mas é grande isso, vem cá, varão, quando Jesus morre, vem cá, vem cá, Alex, não, hoje você que vai ficar enrolado, se é um enrolado mesmo, fica aqui, quando Jesus morre, a Bíblia diz que o corpo dele, para que ele não cheire mal, é enrolado em lençóis, aquilo é lençol, mas a Bíblia Sagrada não diz, ó varão, está limpinho, fica tranquilo, vou abrir agora, a Bíblia Sagrada não diz, lá na crucificação, logo depois da crucificação, a Bíblia Sagrada só diz aqui, ele, fica enrolado, aqui, ajuda aí centurião, fica enrolado em lençóis, ele é Jesus, mas a Bíblia Sagrada diz, que há um lenço, o que que o texto sagrado diz aqui, na ressurreição em João 20, que ele foi enrolado em lençóis, mas que a cabeça dele ficou livre, e na cabeça foi colocado um lenço, pronto, é exatamente assim que Jesus é enterrado, lençóis em volta, e um lenço, muito bem, Pedro vem os dois, Pedro e João, João fica na porta com medo, Pedro vem, um bravão, aquele que responde tudo, vem correndo, chega, entra, quando entra, Pedro vê o quê? Jesus não está mais lá, vai embora Jesus, mas Pedro nota o quê? Que o lençol, está no chão, perfeito? Mas Pedro nota, que aqui é a pedra, que Jesus estava, de vez, de um lençol, estar aqui, Pedro nota, que o lençol está no chão, e que alguém, esse vem cá Jesus de novo, alguém, tirou, o lenço, que não estava dobrado, estava desse jeito, e antes de sair, fez isso aqui, dobra o lenço para mim aí, direitinho por favor, calma nessa hora, calma, isso é muito difícil, e pegou o lenço, e colocou na pedra, o quê que tem isso a ver, com a história, meu Deus do céu? Jesus entra, melhor dizendo, Pedro entra, Pedro olha aquele ali, e diz, epa, alguém está deixando, uma mensagem para mim, porquê que esse lençol está no chão, e porquê que o lenço está aqui? Calma, vamos começar a mensagem, para você começar a entender isso, primeiro, tente pensar comigo, quais outras pessoas, que aparecem nessa cena, um, as mulheres, não foram elas que dobraram o lenço, dois, Pedro e João, não foram eles que dobraram o lenço, três, os soldados do Império Romano, eles tinham sumido, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, quatro, o anjo, ninguém dobrou o lenço, só tem um que pode ter dobrado o lenço, alguém se arrisca a dizer? Mas porquê que Jesus iria dobrar esse lenço, meu Deus do céu? Espera aí, vamos entender, para que você entenda um pouco da história desse lenço, é preciso você entender primeiro, a intenção de Jesus, Jesus tinha uma intenção, nada é por acaso no reino, nada é por acaso no trono, nada é por acaso na Bíblia, Jesus tinha uma intenção, entendamos primeiro o que é o colocar da mesa, quando alguém era chamado então para ir a uma casa, e chegando a esta casa, fosse se alimentar, o servo, vem cá agora servo, os servos ficavam de longe, os servos que tinham que preparar a mesa, preparavam a mesa, olha lá, a mesa arrumada, está aqui o prato, tudo arrumadinho, a pessoa que sentasse aqui para comer, eles vieram arrumar a mesa, a pessoa que sentasse aqui para comer, depois que comesse tudo, a pessoa tinha que colocar o guardanapo, que nós chamamos de lenço, e se a pessoa que tivesse comido aqui, ao terminar de comer, usasse o lenço, para se limpar, limpava os dedos, a boca, se ele deixasse o lenço assim, desse jeito, amontoado, ele estava dizendo o seguinte, pode vir, e pode retirar a mesa, porque eu não vou comer mais, qual era o código, a ética da região, pode tirar a mesa, vamos embora, o lenço está daquele jeito, pode ir embora, e outras palavras, terminei, não volto mais para sentar aí na mesa, quem entendeu até aqui, diga, eu entendi, mas, se o mesmo quadro acontece, comida está aqui, a pessoa está sentada, está se alimentando, a pessoa então pega, limpa os seus lábios, limpa os seus dedos, mas, eles estão de lá assistindo, quando ele sai, ou para ir ao sanitário, ou para ir a qualquer outro lugar, onde ele quisesse, e deixasse o lenço dobrado, a ordem era a seguinte, não toque, estou fazendo alguma coisa, mas vou voltar, quem entendeu, diga a glória a Deus, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, capítulo de número 20, verso de número 7, é que o lenço que tinha estado, sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas estava, coloque para lá, isso, glória a Deus, aleluia, leve-se embora para lá, vem cá Jesus, enrola Jesus, Jesus é enterrado assim, amém, quando ele ressuscita, ele pega, e fica, assim, no chão, só que ele mesmo, pega o lenço e, vai ter que, participa comigo, o que ele faz, ele, dobra, vamos lá, vai não, dobra, quando ele dobra, ele coloca, numa mesa a parte, entende-se, onde estava, o corpo, Pedro, vem com João, Pedro e João, vem e diz assim, vamos lá, João você entrou, não Pedro, eu não entrei, porque eu fiquei com medo, tem negócio de morto, eu não gosto muito, você sabe, não é minha área, é o mestre, mas você sabe, eu fiquei com medo, Pedro diz, espera aí que eu vou entrar, quando Pedro, bate que ele olha, ele diz, espera aí, tem coisa errada, tem coisa errada, mas porquê que Pedro, sabia disso? Vamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, diz que antes de Jesus, ser ascenso ao Pai, e começar o processo, da luta, do escárnio, da tribulação, da angústia, a Bíblia Sagrada diz, que Jesus diz, eu quero uma ceia, eu quero ceiar, quero que coloquem a mesa para mim, quero que preparem tudo, quero que arrume o local para mim, quero que faça tudo direitinho, quero um jumentinho, quero tudo do jeito, tudo que eu quero, quem é que Jesus manda fazer? Pedro, o que Jesus queria fazer? vou mandar Pedro, Pedro vai estudar a história, de como é que se coloca uma mesa, ele vai colocar a mesa direitinho, então, quando Pedro vem fazer a mesa da ceia, Pedro vem, coloca tudo direitinho, Pedro prepara as pessoas para trabalhar, e Pedro ensina o quê? olha, se alguém, pegar, o lenço, e amarrar, ou amassar o lenço, e jogar aqui, vocês podem tirar o prato, que aquela pessoa acabou, mas, se a pessoa dobrar o lenço, Pedro fazendo isso, antes da ceia do Senhor, bem antes da morte e ressurreição, Pedro diz assim, mas se alguém dobrar, não tira o prato, que ele ainda não acabou, ele vai voltar, ora, vamos lá de novo, o que nos dá a entender o texto? que quando Jesus pega, e vai limpar os pés, lavar os pés, dos homens que estavam ali com ele, ninguém teve coragem, de ir lá e tocar no prato, porque Jesus pegou, e dobrou o lenço, e deixou o lenço em cima da mesa, e disse, peraí que eu vou limpar o pé do povo, mas o lenço está daquele jeito, Pedro tinha isso fresquinho na cabeça, agora começa a entender, como é que teu Deus é fantástico, como é que você pensa nos detalhes, que Deus tem em mão? Ele pensou no que ele ia fazer depois, antes de ter feito, você está entendendo aqui? Ele pensou no que ele ia fazer com Pedro, depois, antes dele ter feito, ele não deixou de colocar lenço, lençol na cabeça dele, ele disse lenço no corpo inteiro, lençol no corpo inteiro, e na cabeça lençol, as mulheres vão lá, enrolam o lençol no corpo dele, chega na cabeça e coloca o lenço, ele ressuscita, quando ele ressuscita, ele diz, vou deixar uma mensagenzinha, porque quem vai vir, não vai ser outro, se não, olha, Pedro chega, olha aquilo, diz Pedro, peraí gente, João, você entrou aqui? Não, eu não entrei não, tem certeza João, que você não entrou? não entrei não, mais alguém passou aqui? Não, nesse meio tempo, chega as mulheres, gente, vocês viram aí gente, cadê Jesus? Vocês entraram aqui? Não, nós não, você é doido? Gente, fala a verdade, vocês não estão entendendo, o que eu estou entendendo, mas é que antes dele morrer, eu estudei sobre esse negócio aqui, e eu aprendi, que se ficar amassado, quer dizer, não tem mais nada, mas se ficar dobradinho, tem coisa para vir ainda, não, ninguém mexeu, gente, vocês estão avalando a verdade, não, então Pedro, o que quer dizer isso? Ele disse, não mexe, porque o mestre mandou deixar uma mensagem aqui, é aí que é a mensagem de hoje, vivamos a entender aqui e agora, o que é que está acontecendo ali, se houve um período sombrio, na história do relacionamento humano, entre seres humanos e Deus, você tem que pensar, que foi o período da sexta tarde, para o domingo cedo, porque na sexta tarde, todo mundo disse, acabou as esperanças, até que no domingo cedo, viesse a surgir, na sexta-feira tarde, todo mundo disse, não tem mais jeito, na sexta-feira tarde, todo mundo disse, as esperanças terminaram, na sexta-feira tarde, todo mundo disse, ele não fez mais nada, ele já morreu, para nós já era, esse momento que Pedro está, Pedro chega diante do lenço, e ele diz, espera aí gente, só quem sabe essa história, é nós dois, João, vamos sair daqui, porquê? João, a mensagem que ele está dizendo, é a seguinte, não terminei, vou voltar, vamos lá, tudo, pode à uma vez que ele está строitamente, temos isso, querRO, e o que ele tem, tem mais nada, é a nenhuma,